Pauta muito movimentada nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. São mais de 30 itens em análise, alguns bastante polêmicos. Os senadores devem discutir os critérios para a indicação de diretores de agências reguladoras, a qualificação, a experiência no setor e a possível redução do tempo de vacância entre um e outro mandato. Também em discussão, a transmissão do direito de uso de áreas públicas para os herdeiros de quiosques, bancas de jornais e revistas e trailers. Um outro debate importante é a tipificação do crime de vandalismo, em sintonia com o que ocorre nas ruas e já de hoje.